Se você já tem uma certa idade, já percebeu que a vida é feita de ciclos. E por mais que a gente esteja gostando do que a gente está vivendo, vez ou outra a vida vai fazer uns movimentos e vai afastar pessoas, vai aproximar pessoas, vai encerrar projetos, vai encerrar relacionamentos. A vida tem um jeito de movimentar as coisas e os ciclos se fecham e a gente tem que aceitar. E não tem nada de errado nisso, a questão é que a gente acostuma com as coisas e a gente não quer que nada acabe. Mas infelizmente as coisas precisam acabar para novas coisas nascerem também. E por que eu estou falando sobre encerramento de ciclo? Porque aqui no canal a gente está encerrando um ciclo que eu vou sentir muita falta. Verdade é essa. Lindo Ash, tomada única, hein? Tomada única, não vai haver erro. Lindo Ash. Tomada única, noite. Tomada única lá. Eu lembro que em 2013 eu estava na academia e o Silvio também malhava na mesma academia. A gente numa conversa falou sobre criar um projeto para a internet, para ensinar música. Ele já era professor há muito tempo, eu dava aula também há um certo tempo. E a gente começou música para geral há 10 anos atrás, em 2013. Eu lembro que a gente começou a gravar algumas aulas, mas pouco tempo depois a filha dele nasceu, e aí ele se viu cheio de tarefas, cheio de coisa para resolver e o projeto acabou ficando de lado por parte dele. Mas eu ainda tinha tempo para poder tocar o projeto e fiquei sozinho praticamente em 2014, 2015, 2016. E 2017 lá para o final eu encontrei o Silvio de novo, aí o canal já estava acho que 80, 90 mil inscritos. Eu encontrei com ele no mercado e falei, pô Silvio, e aí como é que está a vida? A filha dele já estava lá com os seus 3 aninhos. Ele falou, pô cara, está tudo bem, não sei o que, eu estou levando. Eu falei, e o projeto? E o busca para geral? Aí ele, pô cara, eu vi que tu manteve lá, está crescendo, que legal. E aí eu fiz o convite, falei, que tal você voltar, cara, para a gente retornar aquele projeto inicial que era para eu e você fazer as aulas e tal. Aí ele na hora topou, falou, claro cara, vamos embora, vamos embora, vamos para cima. E aí a gente começou a fazer algumas aulas naquele clima mais de zoeira, porque eu era muito mais bem humorado nos vídeos antigamente, eu preciso voltar com esse bom humor. Mas antigamente também eu quase não tinha boleto para pagar, então era muito fácil de ficar com bom humor. E aí eu lembro de uns vídeos dele fazendo bobeira para poder manter o clima do canal. Aí mozão, fiquei inspirado nesse teu filme romântico aí, fiz uma música para tu, ó, se liga, estou aprendendo o violão para tua calma. Ah, meu amor, que romântico, eu vou fazer uma live no Insta, peraí, vai. Eu preciso te ter, o fechamento é você, mozão. Tem nada de errado com o teu violão aí, não? Tu vai ficar me esculachando? Pô, tô fazendo a música para tu na moral. Pô, mozão. Ele começou a gravar as aulas de violão porque a proposta inicial era ensinar teclado e violão. Só que o canal ficou muito tempo sozinho, eu cuidando de tudo e eu só sei ensinar teclado. E o canal acabou se estabilizando muito como um canal de teclado. Por mais que o nome seja música para geral, mas tinha só aula de teclado, então todo mundo achava que era um canal focado em teclado. E acabou realmente virando o que é hoje, que é praticamente 99% teclado. E ele começou a gravar umas aulas de violão e foi indo, foi indo. Chegou até a gravar um curso de violão, que é um arranjo que ele tem maravilhoso. Jeová, o teu cavaleiro, ele faz um monte de coisa no violão, cara. O Silvio é muito talentoso. Eu falei, cara, faz sim. E aí ele fez o curso, foi o primeiro curso que ele desenvolveu depois que voltou para o projeto. Jeová, o teu cavaleiro, que cavalga para vencer, todos os teus inimigos, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro. Só que a gente chegou à conclusão de que valeria mais a pena focar nos conteúdos para tecladistas, já que a maioria da galera que estava aqui era tecladista, estava interessada em aprender a tocar teclado. Eu lembro que antes da pandemia, a gente tinha acesso a um lugar chamado YouTube Space, que era um aglomerado de vários estúdios, se não me engano eram cinco estúdios muito bons, com equipamentos muito bons. A gente teve a oportunidade de ir lá gravar, porque o canal atendia às exigências deles. E a gente foi lá gravar despretensiosamente, falando, pô, e aí cara, temos essa estrutura aqui maravilhosa, vamos gravar o quê? E ele tinha uma coisa, muito tem na verdade, não tinha. Ele tem uma coisa que é muito parecida comigo, o Silvio só gosta das músicas antigas, ele não se adapta muito bem às músicas de hoje. Por mais que tenha uma ou outra legalzinha, mas o nosso forte sempre foi música antiga. Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti E essa aqui, ó E a gente gravou o nosso primeiro medley, que na verdade a ideia não era nem chamar de medley, A gente só juntou quatro, cinco músicas lá, só que acabou virando mais que cinco músicas. Foi muito improvisado. Gravamos. E quando voltamos pra publicar, o YouTube tinha uma regra, que você tinha que enviar o vídeo pra eles antes de publicar, já que você usou o estúdio deles. E aí eles simplesmente barraram, porque lá só podia gravar coisas autorais, Ou se fosse cantar alguma coisa de alguém, a gente tinha que ter autorização prévia. Então o primeiro vídeo que a gente gravou, praticamente não serviu pra nada, entre aspas. Ficou guardado mais de um ano, porque o YouTube não permitia que a gente publicasse. E aí depois veio a situação da pandemia e tudo mais, e eu falei, cara, tem esse vídeo guardado aqui há mais de um ano. Eu acho que eu vou publicar, pô, tem muito tempo, acho que não vai dar nada não. E aí postei o vídeo que é intitulado de Medley 1 aqui no canal, e por acaso acabou virando o vídeo mais visto do canal, e que gerou o quadro que a gente mais produziu junto, que é o quadro de medleys tocando músicas antigas, louvores antigos. Música pra fim de ano, rompendo em fé. Cada vez, toca aí, Lá maior. Cada vez que a minha fé é porra. Esse vídeo fez tanto sucesso que a galera começou a pedir, pô, faz mais, faz mais, traz mais. E aí a gente sentava, organizava algumas músicas que a gente lembrava. O Silvio tem uma memória muito boa pra lembrar de música. E aí a gente tentava juntar no arranjo uma música na outra, e o Silvio tinha essa coisa de querer emendar, mas tinha que fazer sentido no assunto também. Não era só emendar músicas antigas. O assunto tinha que bater. Se eu tô falando sobre salvação, a música seguinte tem que dar continuidade à questão da salvação. Então tinha que ter toda uma lógica na letra, e não só no arranjo. E aí a gente gravou o Medley 2, o Medley 3. A partir do Medley 4, a gente começou a trazer umas músicas mais agitadas. E aí a gente gravava tudo direto. E é estranho lembrar disso, porque vocês assistem o vídeo, às vezes o vídeo tem lá seus 8 minutos, 10 minutos, e vocês assistem a parte que a gente acertou. Só que eu lembro que pra gravar esses Medley's, a gente não tinha muito hábito de anotar as coisas. A gente ensaiava ali na hora, geralmente era feito tudo no mesmo dia. A gente pensava nas músicas, fazia as emendas, e falou, e aí, vamos passar? Vamos passar. A gente passava por horas ali, e aí na hora de gravar, nunca, nunca que a gente acertou de uma vez só. Errei aqui já de cara. Meu dedo escapou aqui, vai. Tem que estudar, né, irmão? Assim fica difícil. Errei. Ah, era caidinha. Fiquei estranho. Caraca, eu esqueci de novo, mano. Acabei de treinar isso. A gente errava, errava. Eu lembro várias vezes, o Silvio saindo daqui 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não necessariamente gravando, mas a gente gravava, melhor, a gente pensava nas músicas, criava os arranjos, gravava, editava, tudo num dia só. E às vezes ele chegava aqui 1, 2 horas da tarde, que era o horário que ele costumava vir, e ir embora meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Às vezes ia andando com o violão na mão, às vezes ia de carro, às vezes eu dava um bonde pra ele com a moto, com a onda de moto. E era um tempo que a gente se estressava, porque era cansativo, você ficar repetindo a mesma coisa, e aí você tá tocando um arranjo de, sei lá, 7, 8 minutos. Se você errar lá nos 7 minutos e meio, tem que voltar tudo, porque os meddlers não tem emenda. Então é tudo tocado direto, e tudo de memória. Não era nem falta de habilidade pra tocar, era porque era muita coisa na cabeça, e a gente não conseguia lembrar. Vez ou outra a gente errava um acorde. Se você prestar atenção aí, e tiver um ouvido legal, você vai ver que nos meddlers tem vários errinhos, que a gente acabou deixando passar justamente por preguiça de voltar e ter que gravar tudo. E falou, não, cara, tá bom. Esses errinhos aí é pra provar que a gente também erra, que a gente não é 100%, mas foram momentos incríveis esses de gravação de meddler, porque a gente tinha a nostalgia de tentar lembrar das canções, a preocupação de criar arranjos que ficassem legais, fazer a colagem das músicas de forma que fizesse sentido, não só no arranjo, mas também emendar uma letra na outra, que ficasse legal. E a gente ria pra caramba, e às vezes a gente... O Silvio reclamava que a bunda dele doía, porque ele ficava num banquinho lá, e ele, caraca, não tá dando não. Aí eu botava uma almofada pra ele, a gente tinha que parar, tomar uma água, tomar um café, alguma coisa assim, porque não dá. Ficar três horas, às vezes, pra mais, gravando uma parada que dura dez minutos é muito cansativo. Pra mente, né? Lá nesse espaço do YouTube, a gente gravou muita conversa também. Então eu pedi algumas perguntas dos inscritos, e a gente respondia lá. Às vezes levava um convidado, o Hugo foi comigo alguma vez, o Clédi foi com a gente também. E a gente respondia na hora, o que viesse na cabeça, sabe? Eles nem sabiam da pergunta, não era nem tão planejada assim. Só eu que sabia, eu fazia na hora, pegava a opinião de cada um. E isso se tornou vários vídeos, que também deram muita visualização aqui no canal. A gente vai estar respondendo aí o Zika Memo. Professor, Existe o worship difícil de tocar? Não. 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 Pra ficar bem claro agora? Vai lá. Três e... Não, 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 não. E era uma diversão, porque a gente estava acostumado a gravar sempre nesse mesmo ambiente aqui, então quando a gente tinha a oportunidade de gravar num espaço novo, era uma novidade. não só de gravação, mas a gente tinha um novo ar e tudo mais. Isso dava um ânimo maior pra gravar. Só que infelizmente veio a pandemia e fechou tudo. Aqui no Rio de Janeiro tinha um dos espaços, a pandemia fechou tudo e a gente nunca mais conseguiu gravar lá. Aí a gente só ficou gravando aqui em casa mesmo. Fizemos vários covers de música conhecida que a gente gostava, Oficina G3. A gente gostava muito de fazer essa coisa de novos arranjos e tudo mais. O Silvio é um cara muito criativo harmonicamente. Eu gosto também de brincar um pouquinho. Então a gente juntava as nossas ideias e fazia alguns arranjos que era preciso estudar pra poder gravar. Eu gravava e depois eu esquecia tudo. Até hoje, vários arranjos que eu toquei aqui no canal. Eu fiz agora recente uma junção de tudo que a gente produziu junto. Deu um vídeo de mais de quatro horas. Na verdade, tudo que a gente tocou junto, né? Junção dos medres, os covers, os arranjos que a gente fez. Que dá muita satisfação de assistir porque é um trabalho que foi feito que praticamente não tem no YouTube. A galera resgatando música antiga, colocando roupagem nova. O pessoal só, geralmente, grava o que tá bombando justamente pra ganhar visualização, pra ter hype e tudo mais. E a gente caminhou até aqui meio que na contramão disso. E acabou casando, né? A gente que gosta das antiguidades e vocês também que gostam assistindo, dando visualização. pra te adorar, ó rei dos reis Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é restar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Mas, como tudo na vida tem início, meio e fim, o Silvio recebeu uma oportunidade de estar mudando de estado pra poder trabalhar lá com um amigo dele que é pastor numa igreja e ele vai ficar responsável pela parte musical da igreja, coisa que ele já fazia antes mesmo da gente pensar nessa coisa de canal juntos. O Silvio sempre esteve envolvido com a parte musical da igreja e ele recebeu uma proposta que é interessante pra ele e eu dei todo apoio, lógico porque eu quero o melhor pra vida dele independente que eu vá perder o meu contato presencial com ele mas eu sei que no momento em que ele estava vivendo as coisas que a gente conversava era o melhor pra vida dele e infelizmente eu não tenho mais o Silvio presencialmente como eu tinha a liberdade de toda semana estar com ele da gente produzir junto pensar em novos conteúdos gravar, tocar e isso acabou. o Silvio presencialmente Não vou dizer que a gente nunca mais vai gravar nada junto presencialmente Mas agora a gente tem uma distância E ele tá a quatro ou cinco horas daqui E isso torna as coisas muito mais difíceis Pra ele vir pra cá, gravar e voltar Ele não vai dirigir dez horas pra gente fazer isso E agora ele tem outras responsabilidades lá Não tô dizendo que ele vai sumir aqui do canal Porque ele sempre vai ter a liberdade de produzir conteúdo e postar aqui Mas a gente tá tocando junto É uma coisa que eu vou ficar com saudade Eu sou um com você No amor de nosso Pai Somos um no amor de Jesus Somos um no amor de Jesus Somos um no amor de Jesus Pra quem assistiu os vídeos onde a gente conversava E pôde perceber ali na forma de falar do Silvio Que ele é um cara muito simples É um cara muito tranquilo Um dos melhores caras que eu conheci na vida Que eu conheço Não tô falando assim, parece até que ele morreu Mas foi de longe um dos melhores caras que eu conheci É um cara muito amigo É um cara que sempre fortaleceu Sempre teve junto Nas coisas que eu precisava às vezes conversar Fazer alguma coisa aqui dentro de casa O Silvio sempre era aquela mão amiga que eu sabia que podia contar Ele tinha a chave da minha casa Ele tinha acesso aqui E na verdade era o único amigo que eu cheguei nesse nível de confiança Além de me dar excelentes dicas musicais Porque eu sou fanzaço do Silvio como músico Ele tocando violão então pra mim É uma coisa que eu paro, sento várias vezes Ele começava a tocar aqui E eu parava só pra assistir Porque é um cara que eu sou fã real Tanto tocando teclado Ele vira e mexe ficava aqui no teclado Quando ele nem tinha teclado em casa Ele vinha pra cá e ficava igual um viciado aqui no teclado Pareciam aqueles adolescentes jogando videogame horas e horas E era o Silvio aqui no teclado Ficava testando os timbres e mexia E ficava fazendo arranjo E cada coisa linda que saia E eu ficava só ouvindo Às vezes eu tava ali lavando a louça Ou preparando alguma outra coisa Antes de a gente realmente sentar pra gravar E a mente dele é um mar sem fundo De criatividade e boas ideias É um cara que eu olho e falo Cara, que orgulho de ter uma amiga assim E basicamente esse vídeo é isso Pra falar que o Silvio não nos abandonou Porque ele pode continuar gravando de lá alguns conteúdos Mas vocês não verão mais a gente junto aqui tocando E aquela coisa que a gente sempre fazia E por vezes a gente conseguia trazer às vezes um, dois vídeos na semana Tocando junto com algumas ideias No penúltimo sábado eu consegui encontrá-lo a última vez Pra poder ajudar ele com um negócio de mudança Cheio de caixa pra botar no caminhão E antes de ir embora Eu fui falar com ele E ele tava todo emocionado Na hora A ficha nem tinha caído tanto Mas Depois que eu fui voltando pra casa Aí bateu uma crise Bateu uma crise de choro Eu falei Caraca, cara O Silvio Eu gosto pra caraca desse cara A gente não vai tá mais junto Não vai tá produzindo mais as coisas que a gente fazia Poxa, amor Tô perdendo o meu amigo Na verdade não tô perdendo Mas a gente tá se distanciando um pouco Ele tá indo lá comer pão de queijo Tomar café fresquinho Manda um abraço pra ela Você a conheceu Tá nem conseguindo falar Tô todo emocionado Como que? Desde 2018 que a gente reatou O relacionamento 15, 17 Não, foi 17 Foi final de 17 Talvez, é Então 18, 19, 20, 21, 22 5 anos Mas faz parte A vida tem disso A gente se alegra Porque Ele tá indo pra um lugar que ele gosta Um lugar tranquilo Tá indo com a família As coisas Tão melhorando em algumas áreas que ele precisava E é isso A vida tem disso Aqui o canal também vai passar por uma reformulação Porque agora eu vou ter que praticamente Voltar a bancar os conteúdos sozinho As coisas mudam As coisas precisam mudar Senão a gente estagna A gente precisa da mudança justamente pra nos ajudar A se reinventar Porque senão a vida fica uma mesmice E a gente tem que abraçar algumas mudanças Justamente pra poder fazer acontecer algo novo E é o que eu espero conseguir fazer Trazer um novo ar aqui pro canal Por mais que o Silvio não esteja caminhando presencialmente aqui comigo Eu vou tentar trazer uns conteúdos que vai voltar a ser muita coisa de teclado E eu espero conseguir fazer isso Em breve eu volto aí com mais conteúdos E a gente tem um ano inteiro pela frente E eu tô planejando umas coisas bem legais Espero conseguir entregar tudo isso pra vocês Porque eu tô animado pra esse ano Quero fazer diferente E quero dar uma revigorada Porque o canal tá precisando Deixa nos comentários aí também Um abraço pro Silvio Com certeza ele vai ler com maior orgulho E maior satisfação E ele é o tipo de cara que ele gosta de responder Então ele pode não responder na hora Mas assim que ele tiver um tempinho Ele vai ler, vai responder Ele é um cara que visualiza tudo Silvio, te amo, irmão Você é um cara que eu vou levar pro resto da vida E pode se arrumar aí Que em breve eu vou estar indo te visitar E vou fazer vídeo e vou postar aqui no canal também Construímos uma história na internet Parte dela tá registrada em vídeo E esse canal aqui vai carregar essa história Por muitos e muitos anos, eu espero Um beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Fui E aí Amém. 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 Amém.